Oiê, eu sou da cidade do sol, nordeste brasileiro Praia, céu azul, culto o reggae o ano inteiro Tomando uma de cana com uma banda de caju Curtindo o pôr do sol nas dunas em Geniparu A noite um forrozinho pega serra pra animar Tradição nordestina, cultura potiguar Redinha, ponta negra, tanto faz eu tô em casa Sempre curtindo reggae, surf e camarão na praza Milhões de estrelas a brilhar Contemplando a lua cheia